Música A administração com o secretário César Zilli e viemos agradecer o apoio que ele tem dado aos servidores da IPAER no encaminhamento da recuperação salarial que há 20 anos estava estagnada. Esta recuperação de salários dos servidores da IPAER fazia parte do plano de governo do PMDB e do lugar do Silvão Barbosa. Nós tínhamos assumido esse compromisso durante as eleições e, como de costume, o governador sempre honra os compromissos assumidos antes das eleições e nós promovemos, então, neste ano, esta reestruturação da carreira dos servidores que há muitos anos se encontravam abandonados e que, neste momento, resgata, em parte, a sua cidadania, resgata o otimismo e a vontade de trabalhar e promover, dessa forma, trabalho de qualidade para a sociedade como vocês. Detalhe, aproveitando aqui este momento, gostaríamos também de pedir o apoio, seu apoio para a reestruturação da IPAER para que ela possa atender com qualidade e quantidade a necessidade dos agricultores familiares. Nós entendemos que o nosso Estado, por sua natureza, é o Estado de produção agrícola e, nada mais do que normal, nós valorizarmos todas as ações da IPAER. Nós precisamos, sim, qualificar os nossos servidores para que eles possam atender a sociedade, atender os produtores, atender os pequenos produtores e, dessa forma, agregar emprego e renda e trazer benefícios para as famílias matrônicas. A extensão rural brasileira passou por dificuldades, mas nós estamos vivendo um momento interessante. A própria presidente Dilma, recentemente, lançou o programa de combate à fome, combate à miséria e elegeu a extensão rural, a forma de chegar às políticas públicas, aos agricultores familiares. Então, nós estamos aqui também, secretário, pedindo o seu apoio na reestruturação da IPAER. Nós precisamos do concurso público e nós precisamos de recursos para a empresa poder atuar. Podemos contar com o seu apoio? De maneira incondicional. Nós já tivemos reunido com o sindicato, com o C.B. Neto, com o secretário da pasta, secretários adquiridos, com o presidente Enoque e nós estamos, assim, dispostos em participar e colaborar nessa reestruturação. Fazer chegar ao produtor, ao pequeno produtor, mecanismos que ele possa alavancar e, de alguma forma, dignificar a sua vida e dos seus familiares. Produzindo mais, com qualidade e, dessa forma, integrando junto à sociedade. Para finalizar, uma mensagem sua aos nossos trabalhadores da IPAER e aos agricultores familiares. Que vocês, trabalhadores da IPAER, possam agora, depois dessa iniciativa do governo, de resgatar todo esse tempo perdido, valorizando os seus trabalhos e, na medida que a IPAER esteja sendo reestruturada, poder promover a sociedade maturidocense, aquilo que vocês realmente sabem e eu acredito que vocês são altamente qualificados para isso. levar conhecimento para o produtor, para o pequeno produtor e, desta forma, fazer com que o produtor possa colher frutos e resultados e viver dignamente com a sua família. É o que eu desejo, desejo para vocês todos um bom trabalho e que, de agora em diante, seja iniciado um novo marco para os servidores da IPAER. Um marco onde vocês serão valorizados, onde vocês serão respeitados e, acima de tudo, integrados ao plano de governo Silvão Barbosa.